Salve, salve rapaziada! Dia Ruiva aqui diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, Estúdio 1. Tamo recebendo diretamente do Curuvi, Zona Norte, São Paulo, WXMC. Salve, salve. O que quer dizer WXMC, mano? Então, WXMC é Will, que é meu nome, Wilson. Certo. Com X é Xavier. Então ficou Will Xavier, MC, entendeu? WX. E a gente já produziu as músicas do WX, certo? Vocês já vão confiar, já tá pronta, né? Tá pronta, agora é só lançar. A gente resolveu fazer essa entrevista agora depois, tá bom? Então, quero agradecer a todo mundo que tá acompanhando o Dia Ruivo aí. Vai estar na página do Facebook, no canal do Dia Ruivo, que tá bombando agora, né? Todo mundo tá me acompanhando. Quero agradecer aos fãs novos que estão visitando o meu Instagram, o meu Facebook, que tá curtindo lá, que tem quase 500 mil seguidores. Já tem 500 mil seguidores? E também no canal do Dia Ruivo Funk, que já se inscreve lá, que a música do WX já tá lá. Já tá pronta as músicas, já canta um pedaço aí pra rapaziada, irmão. Sempre seguir só, Porque nós é muito Judas não era um desconhecido Era aquele mesmo falso amigo Que fala pra tu tamo junto Tão vigia menor Nem todo mundo quer te ver no topo Amizade hoje em dia é igual nota falsa no bolso Ó, olha os draki passando E elas recordando de umas fitas atrás Atrás Me chamo lá no Insta Querendo montar no foguetão do pai Muita calma, menina Que lá na quebrada nem dava atenção Hoje ela quer que nós dá condição Porque tá me em outro patamar O pai Vou te mandar O papo é tá aqui agora Só tu pensando na curu e na melhora É desse jeito que eu sei que eu vou conquistar Uma gominha, uma motinha pra eu andar Ah, esquece WXMC lançamento DJ Ruivo, Terror dos Modinhos Muito obrigado pelo carinho de todos aí E aguarde que a nova geração do funk Alô Zona Norte do Curuvi Vambora DJ Ruivo Yes Boa